Eu não sei O que há em mim Tudo que eu tenho Está se acabando Até o meu amor Já não está mais me esperando Buscar Uma solução Urgentemente Vida mal cuidada Realmente a gente sente Que não vai pra frente Vida mal cuidada Realmente a gente sente Que não vai pra frente Vai companhia A primeira providência Eu tomo a tenente Para de beber Acerta a conta com os homens Pra limpar meu nome no SPC Deixar as más companhias Se da boemia Me aposentar Tanto vai o pote a pica Que um dia ele fica Eu não quero ficar Ai eu não sei Não sei não Não sei o que há em mim Tudo que eu tenho Está se acabando Até o meu amor Já não está mais me esperando Eu vou buscar Uma solução Providência Eu pedir clemência Pro meu orixá Há uns dez anos passados Eu tenho uma grave Nunca mais sei lá Eu vou descolar uma grana E na outra semana Vou me segurar Quem não pode comandinga Não leve nem brinca De ver pra atuar Ai eu não sei Não sei não O que eu não sei O que há em mim Tudo que eu tenho Está se acabando Até o meu amor Já não está mais me esperando Vou buscar Uma solução Urgentemente Vida mal cuidada Realmente a gente sente Que não vai pra frente Diz aí Vida mal cuidada Realmente a gente sente Que não vai pra frente A terceira providência É com a máxima urgência Eu parar de compor Deixar de ouvir as estrelas Deixar de entendê-las Falando de amor Deixar de pegar no pinho Chorando baixinho Pensando em você Mas pra que isso me ocorra É preciso que eu morra Eu não quero morrer Ai eu não sei Não sei não Eu não quero morrer Nossa senhora Nossa senhora Coupa Então é dessa aí Não vai mudar Tudo que eu tenho Está se acabando Até o meu amor Já não está mais me esperando Vou buscar Uma solução urgentemente Vida mal cuidada Realmente a gente sente E não vai pra frente Que eu não quero morrer Nem uma maioria Deim de uma מדальная Vida mal Wij